Relacionamento ao surto do coronavírus em Bema Kamate ou na Emarijum, Barijum e Amundu, incluindo Timor-Leste, demonstra exista o caso positivo do coronavírus. Sefe governo russo da cristã católica atua o turna fato em regra a situação de emergência, hoje celebra a festa Páscoa e a ideia da Cnefate. E a Cnefate é importante nós, a Cnefate é uma família siraneana. Infelizmente, ainda não tem festa lá nessa. Vai bem, estamos morando na Cnefate. Agora, lá em Rimbundo, no Itatimor, nós estamos morando na Cnefate. Da maneira, o Cnefate é um, o outro. Continua na parte de cumprir regras, mas é uma meditação. Os maromas, todos nós temos a Cnefate, a Cnefate, a Cnefate é uma família siraneana. Nós temos a Cnefate, a Cnefate é uma família. Enquanto os dados atualizados e a nível mundial, Hemos sendo alguns perfis infetados. O caminho número zero é, o que nos regras tem preto, e o recovery foi a recupersão. Gasparinha de Souza, ao setor do ESC完全ado, do Yemen.